Música agora galera eu vou gravar um vídeo aí rapidex tá ligado eu tô trazendo esse mod aqui galera um redstone em apk tem redstone aqui galera igual do pc beleza mas não tem todas as coisas não mas é o mod redstone tem até a placa de impressão o repetidor tá muito legal né galera deixa eu dar um teste aqui a gente coloca a tnt cadê 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 agora você vou pegar aqui a redstone vou colocando aqui aí pega alavanca e tá palaca né acabou então é isso galera se você gostou se inscreva-se no canal se você não gostou se lasca deixa o like aí então é isso galera